Caboclo Madeira Pião e o Grandense deixou este mundo, dia 25 de março partiu Foi no rodeio que tomava parte, e dos companheiros ele se despediu Foi triste a sorte do pobre Pião, quando o pantaneiro a mangueira pulou Venceu o pingo forte a toda carreira, em curta distância o boi alcançou Foi numa laçada de golpe certeiro, o boi pantaneiro se embaraçou Porém sua hora estava marcada, na frente do boi o cavalo tombou Igual uma fera o atroz pantaneiro, ao ver em sua frente sozinho o pião Investiu curioso e com uma chifrada, deixou o gaúcho sem vida no chão Porém sua alma é com a bomba fugaz, subiu para o céu, hoje é minha luz Em meio às estradas escuras da vida, na rota segura e meus passos conduz Daúcho valente tombaste o pecido, porém sua luta no céu continua Igual a São Jorge num cavalo branco, no campo do espaço banhado de luz Na terra prossigo o vosso caminho, lutando eu espero a morte chegar Você que me guia na estrada da vida, na morte convido pra vir me buscar